Meu nome é André Pérez Pontes, sou médico, tenho 46 anos, sou cirurgião plástico e empresário. Mas antes de chegar aqui, minha vida não era nada assim. Estava destruída, era uma pessoa depressiva, angustiada, não tinha paz, não tinha paz. Vivia de ilusão e sempre buscando uma alegria que não achava em lugar nenhum. Cheguei a usar bebidas fortes, maconha, drogas, cocaína, tudo procurando satisfazer uma alegria, uma paz que não achava em lugar nenhum. Teve uma vez que meu pai e meu irmão tiveram que me buscar do lado da escola que eu estudava, de tão embriagado que eu estava, não conseguia nem ir para casa, não conseguia fazer nada. Os amigos nessa hora desapareceram todos e meu pai que foi me buscar com meu irmão. Isso foi uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida, foi meu pai chegar e ter que me carregar totalmente embriagado para casa. Esse foi um dia que me marcou muito, que me trouxe muita tristeza em relação ao que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo aquilo. Era algo que eu às vezes não sabia nem explicar. Da onde, como é que eu cheguei naquela situação. Era um fundo de poço mesmo, um estado que a gente chegou naquela época era muito triste, muito triste mesmo. Eu saía de casa sexta-feira, voltava somente domingo à noite, ficava o final de semana inteiro com os amigos, usando droga, bagunça, mas uma tristeza muito grande. Minha mãe começou a ver na televisão os testemunhos e aquele testemunho começou a chamar a atenção dela, porque ela queria também, na fé dela, ver aqueles milagres que ela via na televisão. Aqueles testemunhos que chegavam tão maravilhosos, um mendigo que chegava na igreja e depois era um empresário, pai de família, as pessoas chegavam doentes e eram curadas, as pessoas chegavam viciadas e eram libertas. Então ela também sempre teve esse desejo e ela cobrava isso de Deus, falava, meu Deus, está aqui na tua palavra tantos milagres, por que a gente não vê isso no dia de hoje? Então isso chamou muito a atenção dela, até que ela quis ir conhecer, quis ir até a igreja. E foi que a gente começou a vir para acompanhá-la, eu vim junto para poder acompanhá-la. E foi quando eu cheguei na igreja que eu já percebi que tinha algo diferente. Tinha uma paz diferente, era algo assim inexplicável, era como se o próprio Deus estivesse ali. E a gente se sentia em paz, aquela paz que eu não encontrei em lugar nenhum, ali eu pude encontrar, ali eu pude perceber que era diferente. Aí sim minha vida mudou, aí minha vida consegui cumprir aqueles objetivos que eu tinha traçado e que eu não conseguia ir para lugar nenhum. E comecei a conquistar aquilo que eu sempre quis. Então eu passei no vestibular, entrei numa faculdade, uma das melhores faculdades de São Paulo e do Brasil, formei médico e Deus tem me abençoado em todos os sentidos. Na vida sentimental eu conheci a minha esposa dentro da igreja, são 18 anos que estamos casados e Deus nos abençoou também com dois filhos. Então o Espírito Santo tem me feito, a cada dia, uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Eu sei que hoje o sucesso que eu consegui na minha vida é único e exclusivamente através da direção que o Espírito Santo tem me dado. Tanto como pai, como médico, como marido. É Deus, o próprio Deus me guiando todos os dias da minha vida. Amém.